Essa, meus amigos, é a Top City, uma cidade linda e maravilhosa, próspera e fértil para todos os seus moradores. Porém, nos últimos dias, ela foi tomada por um tirano, uma pessoa sem escrúpulos, que agride e explode seus adversários, destruindo ruas e praças e acabando com toda a paz do lugar. Mas essa cidade tem moradores de fibra, e não vamos deixar isso acontecer, não vamos deixar nossa cidade ruir, vamos nos unir e tomar a cidade de volta. É isso, galera, chegou o dia. Viva a Revolução! Bom, já tô aqui na frente, bora lá, vamos começar nosso jornal. Já tô aqui com as notícias, tô aqui com as notícias, vou sentar aqui no meu lugarzinho. Hoje a minha parceira não veio, é só eu. Deixa eu ligar a câmera aqui. Vamos lá, galera, vamos lá, que a gente precisa fazer a edição extraordinária do Jornal a Jornal. Vamos começar, porque hoje eu tenho muita coisa pra dizer. Está começando mais uma edição do Jornal Jornal, o jornal que é mais do que jornal. Vamos às notícias. Bom, o atual prefeito, o Larápio do Foca, está atacando fogo na cidade. Precisamos fazer uma denúncia, isso não pode ficar assim. E eu, o apresentador desse jornal que vos fala, vem dar as informações secretas sobre todos os crimes que esse Larápio cometeu quando ele era delegado. Eita, o que tá acontecendo aí? O que é isso? Quem são vocês? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que tá acontecendo aqui? Fica quieto, fica quieto. Calma aí, ai, 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 calma. Ei, para, 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 para. O que é isso? O prefeito mandou um recado, o prefeito mandou um recado, o prefeito mandou um recado. Para com isso. O que é isso? O que eles estão falando aqui? Eles estão, meu Deus do céu, ai, 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 ai. Apanhando de cuequia, fica quieto. Ai, que bom, que isso? Fica quieto, fica quieto. Nada vai me calar, nada vai me calar. Não adianta vocês fazerem isso, não adianta. Vou derrubar o foco. Meu Deus, ai, ai, ai. Ai, 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 sai daqui, sai daqui, sai. Meu Deus, não. O que é que você tá fazendo com essa TNT? Ai, para de me botar. Agora, 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 Meliante. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não, não façam isso, meu Deus do céu. O que vocês vão fazer? Vocês vão ganhar pão, não faz isso. Meu Deus do céu, vocês estão explodindo. Não, vocês estão explodindo tudo. Meu Deus do céu. Nós estamos explodindo, nós estamos explodindo. Isso é um recado, um recado para você ficar... Ai, se liga aí, se liga. Vamos, 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 vamos. A gente dois, a gente dois, já foi tudo, já foi tudo, vamos. Tudo destruído. Raus! Cara, você está bem, mano? O que aconteceu aqui? Cara, isso é o que a gente ganha por falar a verdade, por lutar por justiça, cara. Olha o meu estado, cara. Você está me dizendo que foi coisa do Foca de novo? De novo, cara, eu tenho certeza, porque foi muito sincronizado. Quando eu comecei o jornal, comecei a falar as notícias sobre ele, sobre o que está acontecendo na cidade, duas pessoas de máscara, toda camuflada, entraram no estúdio, começaram a me bater, começaram a me espancar, e no final, explodiram tudo. Mas você estava lá dentro? Eu estava fazendo jornal, jornal. Você está tudo machucado. Você quer ir para o hospital? Alguma coisa? Você está há quanto tempo aí? Eu estou desde a hora que eles foram embora. Acho que faz umas duas horas, mais ou menos, que eles foram embora. Eu sentei aqui. Duas horas você está sentado aí, Ross? Vamos lá para o hospital, pelo amor de Deus. Estou me lamentando. Eu não consegui nem ir embora, de tão triste. Não, vem cá, vem cá para o hospital. Eu vou te cuidar também. Cara, você já é a segunda pessoa que o Foca faz isso. Cara, ele não está aceitando opinião, não tem liberdade de expressão. Ele não quer que as pessoas se manifestem, cara. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui com o Adetim. Tá. Ai, ai, ai. Meu Deus do céu. Cara, você está há muito tempo lá. É, eu não consegui ir embora, cara. É sobre isso. A gente tem que agir o mais rápido possível, Ross. É... Cara, pior que eu não tenho nem vontade de voltar para casa e ficar relembrando de como eram os tempos dos programas, as coisas. Vamos para outro lugar. Eu não quero voltar para casa. O que você acha? Sei lá, de a gente beber um pouco. É, pode ser, mas não no meu bar. Eu não quero relembrar, porque lá tem muitas... É, imagens da época que eu construí a NR e tal. Ah, então, se não é no bar... Ah, é verdade. Tem o cassino. O que você acha lá no cassino? Eles servem bebida lá? Ah, acho que serve, né? Talvez a gente até se divirta um pouco lá. Enquanto a gente vai conversando sobre esses assuntos, a gente discute mais e se diverte. Tira um pouco esse foco da cabeça. Está muito pesado o clima. Está muito, cara. Vamos lá, então. Vamos lá ver se a gente consegue... Porque, ó, mesmo eles tendo quebrado tudo, eles podem... Cara, eu só vou me calar se eles me matarem. Enquanto isso, a minha missão é derrubar o foco. Não tem outra. Não, Raul. Fica tranquilo que a gente vai conseguir isso e você... Não vai acontecer nada com você. A partir de agora, a gente vai começar a agir o nosso plano o mais rápido possível para nada acontecer. Beleza, vamos lá. Vamos para onde que é. Aqui é atrás da cupcakearia. Será que é aqui mesmo? É, eu acho que é. Não parece um lugar para um cassino. Ele é subterrâneo? Ele é clandestino, cara. Esse que é o problema. Caraca. Será que é aqui? Eu acho que é sim, cara. Aí, ó. Caraca, Raul. Que da hora, mano. Hum, que legal, cara. Olha só quanta coisa tem aqui já. Já está bem construído. Olha de quem que está... Olha de quem que é isso. Das Craft Girl, cara. Aquela ali, a Yu? É? Será que ela se redimiu e agora virou trabalhador? Ou será que isso aqui ainda é fruto do crime? Vamos sentar aqui numa mesinha mesmo e vamos esperar a gente ser servido. Vamos lá. Boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite. O que é isso? O que aconteceu com o seu rosto, homem? É, longa história. Longa história. Mas você tem alguma coisa para nós beber aí? Tem, o que você quer? Eu quero um... Um copo de leite. Ok, você, homem? Eu quero uma caipirinha. Tá bom. Nossa, vai... Eu não posso... Eu vou preparar aqui. Eu quero falar para você... Deixa eu sentar mais perto, porque é o seguinte... Aventar que a moça está ocupada ali... Ó, já está planejado. Temos um novo membro na Revolução Fora Foco, certo? Que é o Elcor. O ex-juiz da cidade. Eu conversei com ele uns dias atrás. Ele falou mesmo da Revolução para mim. Ele entrou e ele disponibilizou um lugar, porque ele viu lá que explodiram o nosso QG e tal. Ele disponibilizou um lugar para a gente fazer uma reunião, se encontrar. A gente vai se reunir na próxima noite, na próxima meia-noite. Deixa eu colocar aqui o lugar onde vai... O lugar onde a gente vai se reunir, certo? Então, eu estou indo embora, já bebi meu leite, já desceu, já está ótimo. Estou de boa também. Vamos embora e ó... Viva a Revolução. A gente se encontra nesse lugar aí. Se cuida, Raul, se cuida. Tá bom. Qualquer coisa, solta um grito. E se você estiver machucado assim de novo, vai direto para o hospital e me chama. Você tem meu telefone. Tá bom. Você vai... Você paga a conta aí? Coloco na conta, então. Bebida? É, isso. Dois diamantes, dois diamantes. Ok. Vai indo, Raul. Falou. Falou. É... Tem um Ender Chast aí? Me cuida, Raul. Até mais. Até mais. Cara, eu nunca... Delete. Oi. Chegou a hora. E aí, Raul, está na hora? Caraca, você ainda está ruim, hein? É, é uma toma, né? Você acha que sai de um dia para a outra house? A minha saiu, a minha curva. Eita, como assim? É, rapaz, isso a gente conta. Você manda o remédio para mim lá. Vem lias. Onde você ainda está indo? A gente tem que parcelar no hospital. Quer ver. Vamos lá chamar o Pedrux. O Pedrux está ali. Pedrux? Oi, oi. E aí, Pedrux? Chegou o momento, cara. Vamos lá? Já? Já. Até agora. Pedrux, você está bem melhor, hein? É, só está roxo, só. Bom, tem mais um membro aqui na frente. Meu Deus, tem um membro... Antes de fazer reunião, vai para o bar. Ah, não, velho. Você não dá, não. Ô, Dan, sai disso aí, velho. Sai daí, Dan. Rapaz, oi, e aí, beleza? Tudo bom, pessoal? Nossa, o sério aqui, velho, você no bar, mano? Você ainda vai falir por causa disso, hein, bicho. Vamos embora. Não, o que é isso? É só para molhar a garganta? Ah, eu sei. Vamos lá, Dan. Bora, bora. Falta aqui, um pouquinho, né? É, cadê? Ele ficou de combinar, combinou de se encontrar aqui na frente. Olha ele ali, ó. Ah, está ali, ó. E aí, gente? E aí? E aí, Elko, beleza? E aí, Elko, bom? Beleza, mano. Vocês estão bons? Vocês estão tudo tranquilo? Boa. Tudo bem, cara? Fideratinho, você está melhor? Estou melhor, só está roxo mesmo o corpo, mas está tranquilo. Eu ia falar, mano, eu ouvi dizer que você tomou uma surra, mas não tinha visto, mano. Você está doido. É, foi naquele beco ali perto do hospital, velho. É até bom vocês saberem, porque vocês evitam de passar lado aí. Tá, valeu, valeu. Eu já me curei. As mãos do Pedrux aqui, olha, são mágicas. Ô, louco, Pedrux, você não tinha falado isso aí para mim, não? Não, relaxa, Dad. É que os ferimentos do House foram um pouquinho mais leves. É porque... Você realmente foi bem pesado, mano. É, mano. Foi três contra um, né? É, o meu foi só duas, só. Eu ainda troquei com elas ainda, desmaiei uma. Mentiroso! Eu adoraria ficar conversando, mas... É, melhor a gente sair daqui. Vamos lá, vamos lá. Ninguém viu vocês indo para cá, não, né? Não. E eu acho que não, velho. Era de madrugada ainda. A cidade está em caos aí, vazia. A cidade não acordou ainda. Beleza, está bem cedinho. Por aqui, ó. Disfarçadamente, a gente dá uma olhada aqui. Olha aí o axolote do Pedrux e tal. Muito bonito, por sinal. Aí, a gente entra aqui como quem não quer nada, ó, para ouvir uma musiquinha, entendeu? E aí, ó... Eita! Eita! Ó, ninja! Vai lá. Caraca! Olha bem esse cara. Escondem isso aqui, hein? Nossa! Cara, é bom. É difícil de te achar skin. Então, escondido. Ó, aqui eu deixei um livro. Cada um de vocês pode pegar. O House já tem um. Já tem um. Já estou aqui. É o lema da revolução. Bom, é a primeira reunião de hoje, senhores. Oficialmente começa a revolução fora foca. Precisamos agir. Fora foca! Finalmente! Finalmente. É, se a gente ficar só abaixando a cabeça, daí pra pior. Beleza. Bom, a primeira... Já estava mais do que na hora. Já estava mais do que na hora. Chega, o cara estava quebrando a gente. Estava quebrando as outras coisas. São duas pessoas que estão aqui que sofreram com isso recentemente. Que foi você e o Deletinho. A gente já tem que parar com isso agora, mano. E o Elcro foi humilhado... Por pouco, é. Por pouco. É. Por pouco. Tentaram me bater lá na prefeitura. É que eu saí... Me agrediram, mas ele... Eita! E como assim foi quase humilhado? Ah, eu fui lá tirar satisfação com o Foca, porque ele te deu uma surra. E aí, enquanto eu estava brigando com ele, ele admitiu tudo, Delet. Admitiu tudo. Sempre foi ele mesmo? Sim, ele falou, bati mesmo, vou bater de novo. E se você não ficar quieto, eu vou tirar seus poderes. E você está fora daqui, você não manda mais nada. Aí eu olho para trás, tem dois capangas com porrete. Aí eu só peguei meio escudinho e fui recuando, fui recuando. E elas foram me empurrando para fora até me tirar da prefeitura. Ô, Raus, você tinha falado para mim que foram pessoas com porrete que te bateram, não foi? Sim, com a roupa laranja e com a máscara. Mesma coisa. Não foi uma roupa... Não tem nem dúvida, Raus. É ele. Ele tem uns capangas que estão trabalhando para eles. As pessoas são profissionais, cara. É da pior espécie que tem. A gente não pode deixar esses bandidos tomarem conta na nossa cidade. Não, ué. Tipo, eu não sei quantos capangas tem, sabe? Mas imagina só ele recruta um, recruta dois. Vai chegar um ponto que se a gente deixar, vai ter mais capanga do que gente na cidade. Aí vai estar ferrado. Aí é verdade. E ainda tem os robôs dele lá, que a gente tem que arrumar um jeito de derrubar. Pera. Pera aí, pessoal. A gente veio não só para reclamar. A gente veio para tomar ação, né? É isso que a gente vai fazer hoje. A gente já tinha meio que um plano encaminhado. O Raus, eu acho que ele tinha uma boa ideia do que ele queria fazer. Ele já tinha até perguntado algumas coisas com o Pedrux. É. Você pode comentar, Raus. Na verdade, foi o Daletinho que deu essa ideia, porque o Mano Pedrux, ele é uma pessoa super inteligente e consegue aí mexer com máquinas avançadas e coisas químicas e tal. Pedrux, a gente precisa de algo, de alguma ideia que saia dessa sua cabeça aí para parar aqueles mechas. A gente precisa destruir aqueles mechas, porque senão não tem como derrubar o Foca. Não precisa sabotar lá. É. Tá. Então, eu vou já meio que falar o que eu consegui pesquisar aqui para vocês. Ele tem uma antena gigante em cima da emissora destruída dele. E por sorte, ela está intacta. Eu acabei de pegar essa antena e coloquei em cima do meu prédio, porque eu estou fazendo adaptações nela. O meu plano é pegar essa antena e mandar um pulso eletromagnético para os robôs, para eles pifarem. Boa. Ele está pegando. Fá por dentro. Uma pergunta, uma pergunta. Oi. Uma pergunta, mas um EMP, que é o que você está falando aí, não vai detonar todo o negócio da cidade? É, vai atacar a cidade toda, Pedrux. Tem que tomar cuidado, isso aí. Minha redstone, mano. O pulso magnético realmente ia acabar com todos os equipamentos elétricos do servidor. E é por isso que eu tenho um plano. Eu estava pesquisando sobre isso. E a gente precisa de direcionadores para esses robôs. A gente precisa falar para o pulso eletromagnético lá da antena que eles precisam parar nos robôs. Então, bom. O que a gente vai precisar fazer é colocar um receptor em cada robô. Exatamente. Só que daí, o receptor, eu já estava pesquisando, é muito caro de fazer. Ele vai um item muito, muito caro que eu não tenho muito, que é a netherita. Ai, meu Deus. Nossa, cara. Ai, a gente precisa de cinco desses, né? São cinco robôs? São cinco mechas. É, então eu vou precisar de cinco netheritas urgente para a gente tentar fazer. Eu me proponho, eu pego do meu cofre, eu tenho sobrando isso aí, eu posso passar. Eu financeiro essa parte, beleza? Boa, dá, Rick. Vai ajudar muito. Vai ajudar muito. Tá bom. Bom, perfeito, então. Gostei da ideia, eu gostei. Ó, o Dan envia as barras de netherita para o Pedro, que se trabalhar nelas, criar o microchip. E eu, o Delete e o Elcro ficamos encarregados de instalar esses microchip nas máquinas. Certo? Perfeito. Certo, certo. Ok. Boa. E aí, depois que a gente concluir esse plano, a gente volta para cá para dar o segundo passo. Convidado, então. Certo? Bom, eu acho que está tudo esclarecido. Eu acho que chegou a hora, senhores. Vamos colocar esse plano em prática e depois nós reunirmos aqui de novo para dar o segundo passo. Ok. Certo? Combinado. Perfeito, gente. Ok, perfeito. Viva a Revolução! Viva a Revolução! Vambora. Novo futuro pela cidade. Tá. House aqui. Opa, boa tarde, House. Boa tarde. Bom, galera. É isso. Já estou aqui com os chips do Pedrux. Acabei de pegar lá nos correios, vocês viram. E estou disfarçado, galera. Estou disfarçado. Mas, infelizmente, já perdemos o horário. Então, a gente vai ter que esperar um pouquinho mais. Esperar um pouquinho mais, ficar um pouco mais escuro para a gente conseguir. Já estou aqui com os Scaffold e com a Whip Vines para a gente descer lá, né? Conseguir fazer o negócio sem alertar os robôs. Parece que se a gente não passar na frente deles, eles não conseguem alertar. É por isso que eles foram colocados naquela posição. Beleza? Estou aqui, meio mocosado aqui, ó. Agora é só esperar ficar de noite, se encontrar com o Elkhorn e com o Delete e colocar esse plano para funcionar, galera. Vai dar tudo certo. O Foca vai cair. Pessoal, marquei com eles aqui. Olha, eu falei. Caraca, cadê esses caras, velho? Oxi. Oh, House. House. Caraca, vocês estão bravos aí, mano. Isso que é do Sars. Eu coloquei só uma máscara mesmo, acho que... Tá bom, tá bom. Você é... Coragem, né? Coragem, viu? Porque a coisa eu me jogo no mato ali e ninguém me acha. Olha, vamos primeiro para o local e lá a gente divide as coisas, as tarefas. Tá bom. Vamos por aqui, ó. Por aqui eu acho que é o canal que a gente consegue pular. Ó, cuidado aí para esses robôs. Esses robôs alertam no menor movimento. Será que eles têm... É, será que eles têm sensor de movimento, velho? Vai chegar lá e eles ativar House. Certeza. Eu, parece que se você passar na frente deles, eles alertam. Tanto é que eu fui fazer o letreiro por cima, nem passei na frente. Hum, boa. Ó, aqui acho que a gente consegue pular, ó. Tá bom. Boa. Ai, é que miserável. Ó, tá aqui, ó. Ó, não vai por trás? Ó, dois chip. Eita. Ai, ó, dois chip para aqui também. Ah, é dois para cada? É. É dois para cada? Isso. É, então é uma delícia. Ó, dois suporte, mais dois suportes. Aqui, pega ali direitinho. Eu vou ficar com um chip para mim aqui, certo? Aqui, ó. Nossa, a altura desse treco aqui. Meu Deus. Deixa eu ver. Eu acho que aqui dá. Vamos ver se chega. Vamos embora que chegue. Tô indo, tô indo. Subindo lá, vocês me esperam. Chegou, chegou. Boa, boa, boa. Vamos, vamos. Chegando lá, vocês me esperam que eu vou colocar a corda para nós. Tô com medo, gente. Eu não sei onde que eu vou instalar esse chip aqui, não. Está lá atrás do robô ou embaixo dele. É, não vai na frente não. Tem House. Aí, ó, aí, ó. Tão aqui. Calma aí. Deixa eu pôr aqui. Aí, ó. Aqui eu acho que é um bom lugar para a gente começar a descer, né? Porque é na cara do coelhinho dourado aqui, ó. Aqui, ó. Não, eu não sei. Dá para descer por trás da cara do coelhinho aqui, ó. Nossa, eu trouxe a corda. Não, aqui, ó. Aqui, ó. Não se expõe, não. Não se expõe, não, Elko. Está descendo. Boa, boa, boa. Consegue descer bastante? Desceu. Desceu. É. Está no chão? Estou, estou descendo, estou descendo. Pronto, pronto. Vamos descer. Cuidado, mano. Toma atrás, toma atrás, toma atrás. Boa, boa, boa. Não passa na frente deles. Ai, meu Deus. Tem um escanete aqui. Mata, 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 mata. Meu Deus, esse escanete vai chamar a atenção, vai. Ai, meu Deus. Você me desqueneta. Droga, droga. Boa, 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 boa. Aí, aí. Você é guarda, cara. É guarda dele. Coloquei. Isso. Onde que é? Embaixo? Embaixo ou atrás, ó. Vou colocar aqui nesse aqui. Vou colocar na bodinha aqui, ó. Isso. Pronto. Peraí, peraí, peraí. Calza, eu acho que está muito exposto. Será que não é melhor colocar assim, não? Embaixo, né? Embaixo, né? Embaixo. Senão, já vai ver que está modificado. Isso. Pronto. Está escondido. Ué, não é um franco? É. Aqui, ó. Aqui, meu Deus. Está cutinho. Tem outro lado. Tem outro lado. Deixa eu ver. Coloquei, coloquei. Coloquei aqui, coloquei aqui. Sobrou um. Tem outro lado, outro lado. Coloquei, coloquei. Coloquei aqui, coloquei aqui. Isso. Aí, ó. Boa, boa, boa. Sobe lá, sobe lá. Vamos subir. Boa, boa. Todos, todos colocados? É, estou vendo, estou vendo. Está subindo. Perfeito. Operação concluída com sucesso. Boa. Bora, vamos subir. O bolo já não vai funcionar mais. Aí nós corta a corda quando nós sair daqui. Vamos lá, vai descer. Aí. Deixa eu quebrar aqui um pedacinho. E cabum. Vamos embora. Corta a corda aí, Elko. Tá. Bom. Tá aqui, tá aqui, tá lá. Perfeito. Sem, sem alarde. Olha que operação incrível. Nossa, uma operação limpa. Não é um erro. Agora é só a gente se encontrar com o resto dos revolucionários lá no QG. Boa. Ai, meu Deus. Boa. Como que nós subimos aqui? Dred, cadê você? A gente vai fazer escada aqui, ó. Estou aqui. Ah, está ali, está ali, está ali. Boa. Mas foi boa, foi boa. Quebrou aí, tá bom. Não tem problema, não. Vamos embora. Vem todo mundo. Pula aqui. Pula também, House. Vamos synchronizar o pulo. Vai, no 3, vem. 3, 3 e... Peraí, conta aí, Delete. 1, 2, 3, vai. Tem que ser no vai, vai. De novo, de novo. 1, 2, 3, vai. Ah, Ninja. Mas é muito bravo, cara. Que time, velho. Está maluco. Vamos embora, vamos embora. Eu abraço muito aqui, ó. Para ninguém ver aí, velho. Eita, pegou o pulo. Vamos embora, vamos embora. A gente combinou de se encontrar lá no QG. Vamos embora. Vamos, vamos, vamos. Bora. Bom, senhores, estamos aqui de novo reunidos para falar que o plano foi um sucesso, Pedrux. Nossa, boa. Deu certo, gente. Deu muito certo, carinho. Todos os robôs estão chipados. Tá, então se tudo estiver programado certinho, a antena vai mandar o pulso diretamente para eles e nada mais vai ser danificado. Só isso. A gente colocou o chip na bundinha dos robôs. Tem problema? Não, eu acho que é um bom lugar. É porque é o lugar mais escondido, sabe? Não, é realmente. É um excelente lugar porque ele é bem escondido. Se alguém ver... Aliás, ninguém vai ver, né? Eu acho. É, vai dar tudo certo. Mas o Danrique não veio, Alco? Não, o Danrique não veio porque ele já está a postos lá no canhão, vigiando toda a cidade ali, a região da praça, e qualquer movimento em falso ali, ele já vai disparar, vai fazer o que ele tem que fazer. Perfeito, perfeito. Vai explodir mesmo, então? É, eu acho que sim. Ele está a fim de explodir uma estátua aí de um tal prefeito foca, viu? Vamos lá, então. Vamos lá. Vai ser aquele golpe na moral do cara. Bom, é isso, tá? Então... Acho que a gente está bem sucedido. Que? Que que vocês estão fazendo aqui? O que vocês estão fazendo aqui? O que é isso? A gente veio demandar algumas condições. Espera aí, espera aí. Para que as coisas mudem radicalmente. Como vocês acharam esse lugar? Como que vocês chegaram aqui? É, esse lugar é secreto. O que você está fazendo aqui? O Raul deixou cair um papelzinho e a gente veio pro sul do parque e demoramos duas horas procurando. Perdão, perdão, perdão. Sem violência aqui, sem violência. Perdão pelo vacilo, perdão pelo vacilo. Tudo bem, tudo bem. Fala, o que vocês... Pode falar aí, o... Atenção, pessoas da revolução. Estamos aqui para revolucionar a sua revolução. Exatamente isso que vocês ouviram. Mas antes... Vem cá, sai de baixo, sai de baixo. A gente tem que pedir um negócio da anistia lá, mulher. Ah, exato, exato. É... A Il também tem outra proposta. Além de ajudar vocês gratuitamente, teremos algo que a gente quer de vocês também. Cara, nós não negociamos com bandidas, cara. Não negociamos com bandidas. Não, o Raul. Primeiro, nós não somos bandidas porque nós tivemos uma anistia. A gente quer que a nossa anistia seja válida. Anistia por um prefeito golpista. Calma lá. Pera aí, pera aí. Pera aí. A Il. Pediram nossa ajuda, hein. Você... Tá disposta a se virar contra o Foca? Então, homem. É... Eu gosto muito do Foca, ele é a nossa líder das Crafty Girls. Mas eu acho que o poder subiu a cabeça dele, né? Né? Sim. Não, não. O Foca tá demais, vocês não têm ideia. Tipo... Cara, ele tá em outro nível, velho. Ele tá ameaçando a gente também, então... Uai, vocês não mudam de lado não. Senão vocês vão acabar igual eu, olha só. Olha a minha cara aqui. Nossa. É, então... Eu falei pra você que isso aí ia acontecer, Ail. Falei. Então, eu pensei... Eu pensei no que vocês falaram, né? Todos vocês falaram isso pra mim. E eu decidi juntar a Revolução e a gente vai dar um tapa na foca. Ai, desculpa, quebrei aqui a mesa da Revolução. Me perdão. Ah, mas espera. Isso aí mesmo, é improvisado. O que você tem de bom pra nós? Porque dar um tapa na foca não é muita coisa. Não, uma outra coisa que eu quero falar com vocês é o seguinte. Se vocês estão do nosso lado, por que vocês querem alguma coisa em troca? É. Porque a gente não quer ir pra cadeia, né? Tavam acusando a Yonessa de coisas que ela não fez. Samara, consertam a mesa aí. De novo, de novo. Vocês estão fazendo uma revolução na decoração aqui. É, então... Eu peguei essa chave aqui também, não sei de quem que é não, mas tá aí, ó. Então, e é isso, gente, eu consigo entregar a cabeça do foca de bandeja pra vocês, porque ele tá muito louco, ele precisa ser parado, mas a gente não quer ir pra cadeia. Troca da sua ficha limpa. Certo. Exato, nossa ficha limpa. Ah, troca da ficha limpa, é, eu fiquei... Estamos em quatro aqui, o que vocês acham? Vocês concordam de limpar a barra dela? Eu só quero derrubar o foca. Eu não sou mais nada, a gente tem que falar aqui como cidadão. É, eu concordo, por mim tudo bem. Eu só quero derrubar o foca, cara. Eu concordo. Pra mim, tudo faz. Eu até falei com a Ryu enquanto eu tava conversando com o House, então, eu acho que eu confio nessa... Se ela realmente tá arrependida disso, eu realmente confio. Mas tem que ser rápido, tem que decidir logo, porque senão a gente vai perder a janela de oportunidade. Tá bom, vamos lá, vamos lá. A gente chegou no acordo, vocês estão livres se a gente conseguir derrubar o foca, num próximo governo, vocês não vão presos nem nada do tipo. Ficha limpa. Então, ó, liga a câmera aí, vem correndo, vem correndo, bora, 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 bora. Vamos seguir, vamos seguir elas. Vamos ver o que é. Mano, e se for uma cilada? O Ayu, você para de... Olha, se for uma cilada é quatro contra dois aqui. Se for uma cilada, dobra a pena. Tudo bem que nós vamos nem por quatro, né, mas tudo bem. Eu conversei com vocês aquele dia lá, vocês estavam do lado nossos, não inventa moda não, gente. Confia na mãe, confia na mãe, moleque. Olha pela janela, olha pela janela. Olha pela janela, olha pela janela. Olha, olha pela onde? Aqui, ó, aqui. Caraca, ele tá colocando o TNT no meu bar, cara. Meu Deus, isso é um crime. Vamos entrar lá. Tira a foto primeiro, tira a foto, Delete. Tô gravando aqui, tô gravando. Grava tudo, Delete. Tira a foto do celular, tira a foto do celular. Ô, seu ordinário. Ô, ordinário. O que você tá fazendo aqui? O governo acabou, pô. Sai, sai daqui, velho. Sai daqui que vocês estão... O que vocês estão fazendo aqui? Tira, ele tá fugindo, que isso? Não, não, não. Tira ele. Tira a foto, senão ele pode sair da sua lata, entenda. Cadê ele? Tira a TNT, vai, eu tô segurando ele aqui. Sai, sai. Onde que ele foi? Você vai ser obrigado a sair. Você vai ser obrigado a sair do governo. Pega ele, pega a foto. Renuncia, seu malvito. Pega ele, sai. Pega ele, vai. Bora, 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 bora. Renuncia, renuncia. Tira a TNT. Não, sai daqui. Seu governo já era, fota. Sai, sai, sai. Caraca, abre aí, abre aí. Abre aí, abre aí, abre aí. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Ele fugiu, cara. Não deixa ele fugir, não. Não deixa ele fugir, não. Pope, compre. Ai, vai sobrar pra ti, tu me denunciou, ai, u. Tu me denunciou, ai, u. Você tava me ameaçando. Você tá me ameaçando agora, pô, já ameaça? É, 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 é